...mês de missões mundiais, durante o mês de março, nós falamos sobre o tema Testemunhe as Nações pelo Poder do Espírito Nós tínhamos como a divisa, em Atos 1, versículo 8 No domingo passado eu falei em Atos 1, 20, nenhum dos irmãos não estaram atenção, não falaram nada Mas é Atos 1, 8 que diz, recebereis, vou até ler aqui para não esquecer, para estar gravado Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e sermei testemunhas, tanto em Jerusalém Como em toda Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é outra, na camiseira, na parte de trás Então quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, nós somos testemunhas aqui em Lourdes da Suíça Aqui em Rio Natal, São Paulo, Brasil e no mundo Nós, como batista, nós reservamos um mês de março para falar de missões Uma vez eu ouvi uma mãe de missionária falar, que igual o pastor falou, pelo menos Se nós vivêssemos o Evangelho, se nós testemunhássemos, se nós fôssemos missionários Aonde quer que nós estejamos, nós não precisaríamos, nesse mês de março, falar Vamos promover missões, vamos orar para as missões Porque se a gente for pensar, durante o mês de março a gente falou sobre Europa, África, América Na Europa, que é o berço dos cristãos, eles pararam de viver o cristianismo Pararam de viver o amor de Cristo e hoje nós estamos precisando enviar missionários Porque lá eles já não estão acreditando mais em Deus, já não estão mais... Mas temos filhos lá na Europa, tem um filho ou não tem, que o islamismo está crescendo Que o islamismo, cada um tem seis filhos, então eles vão pegando os seus filhos, então a religião deles vai crescer Então, eu fico pensando, essa mãe de missionária tinha razão Que se nós, como cristãos, vivêssemos o amor, nem precisaríamos falar Mas vivêssemos a cada dia o amor, nós já teríamos conquistado nossa vizinhança, nosso país, nossa cidade E não precisaríamos, todo mês de março, a irmã quer vir aqui na frente, vamos falar de missões Vamos ofertar missões, nós oraríamos por outras coisas e não precisaríamos fazer de um fim de missões E hoje é o recolhimento das ruperes Como as pelas de cana, de manhã nós entregaríamos o movimento logo Então, quando nós estivermos cantando um livro para o recolhimento dos dízimos ofertos Vocês podem estar entendendo o nível logo Se alguém não pegou ainda, o irmão Ezequiel, tem alguns lá, ainda pode pegar com ele Não esqueçam de colocar se é jovem, se é homem, se é senhora Porque isso é importante para apontar pontos depois para a sua classe Então, hoje, nós estamos encerrando com oferta especial Mas ainda, semana que vem, as mães querem participar Não esqueçam de fazer a oferta de missões Vou convidar a equipe, nós já vamos estar cantando E a primeira música que nós vamos cantar é de todas as primos, povos e raças Muitos virão de novas E quando nós estivermos cantando essa música, depois a falar A nossa, só nos cabe em tudo dedicar, oferta suave ao Senhor Nós vamos dedicar nossos dons, nossos talentos nesse momento Então, quando nós estivermos cantando essa música, já sempre declarando Todas as tribos, todas as raças vão louvar ao Senhor Nós também vamos entregar nossos dízimos, nossos ofertas especiales nesse momento Convita a igreja a nos colocar em pé e a casa conosco O que é que nós estamos encerrando? Amém. 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 Nós vamos estar orando. Agradecendo a Deus. pelos dízimos ofertas, pedindo a Deus que a junta de missões, aqueles líderes possam usar esse dinheiro de uma maneira sabe, possa abençoar muitos povos e nenhuma das nossas pessoas, pedindo que o pastor Agnaldo pode para nós, para nesse momento para o que você está Senhor, nós estamos graças, porque podemos falar de missões, porque essa igreja realmente tem no seu coração o propósito realmente ó Pai, de ir para todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura nós agradecemos por essas ofertas que elas possam realmente ó Pai, se multiplicar e que aonde estiverem realmente os missionários eles possam estar ali levando realmente a palavra, as boas, novas, notícias alvissareiras ao mundo que precisa muito ouvir a tua palavra obrigado por esta igreja eu sou o pastor, todos que estão aqui, ó Pai que não me percam realmente esta chama no coração da evangelização que pedimos, ó Pai em nome de Jesus Amém Amém continuando nesse espírito nós vamos declarar que Deus é exaltado desde os confins da terra no mais profundo mar louvado é louvado nós vamos dizer sempre que Ele é exaltado que Deus é exaltado de abertura de abertura de abertura de abertura que Deus é exaltado de abertura Será a calcura do céu, o mar, tudo bem. Entre o coração, entre o coração, entre a honra, na fiesta canção. Entre o coração, 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 entre o coração Tão grande Deus Seja o amor E o sol que já é O sol que já é O mais por um mar Na altura do céu O mar do céu Tem um óculos Tem um óculos Tem um óculos Tem um óculos Na fiesta Na fiesta E os povos Do sanção Como você tem de abrir O ser Senhor adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da vida santo, grande Deus, seja louvado. Exaltado, exaltado do céu, Deus louvarei, exaltado, pra sempre exaltado, Deus nome, Deus louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra em fé, ouvirei o seu santo nome, exaltado, exaltado do céu. Senhor adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da vida santo, grande Deus. Seja louvado. Senhor... 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 E esse Deus...